E nós começamos esta edição do Brasil em Dia, indo direto a São Paulo para conversar com a repórter Vanessa Casalino sobre a interrupção de energia que ocorreu hoje pela manhã em todas as regiões do país. Verdade, boa noite Vanessa. Conta pra gente qual a situação de momento, de fato, a situação já está normalizada em todo o país? Oi Ana, Roberto, boa noite a vocês, boa noite a todo mundo que está com a gente. Segundo o ministro de Energia, a situação já está normalizada e não há risco para o setor elétrico brasileiro. Alexandre Silveira explicou que um evento como esse é extremamente raro, esse apagão. Primeiro porque o sistema tem redundância, então se há uma falha, o mecanismo reserva entra em ação. E depois porque foi preciso que dois eventos acontecessem de forma simultânea para que faltasse energia em todo o país. Então, o que aconteceu? Por volta de 8h30 da manhã, houve um evento no estado do Ceará e um outro provável que ainda está sendo averiguado e ainda não foi localizado. Esse evento fez com que o sistema se separasse, norte e nordeste de um lado, centro-oeste, sul e sudeste de outro. O ministro disse ainda que não há risco de faltar energia no Brasil porque os reservatórios estão abastecidos para o funcionamento das hidrelétricas. E disse ainda que essa falta de energia no centro-oeste, sul e sudeste foi ocasionada pelo operador nacional do sistema justamente para evitar um problema maior. Acompanhe. Para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade. Ou seja, é extremamente raro que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje. Pausou a interrupção na região norte e nordeste e por uma contingência planejada da ONS, ela minimizou a carga das regiões sul, sudeste e centro-oeste para que não houvesse a interrupção total dessas regiões. Agora, Vanessa, o que o governo está fazendo para apurar... Desculpa, você pode continuar aí. Não, Roberto, por favor. Na verdade, o governo disse que em 48 horas um relatório deve estar pronto com os detalhes técnicos do que realmente aconteceu. A gente relembra, né, todos os estados do país, incluindo o DF, ficaram sem energia elétrica hoje de manhã, com exceção de Roraima, porque Roraima não é interligado a esse sistema. O ministro disse que como esse fato, esse apagão, ele é extremamente raro, há possibilidade de que tenha havido alguma ação humana. Então, o ministro solicitou investigações para saber se há alguma ação criminosa relacionada a esse apagão. Roberto, vamos ver. Eu estou por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível. Além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça. Então, nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje.